O Brasil ultrapassou a marca dos 40 milhões de brasileiros vacinados com a dose de reforço contra a Covid-19. O repórter Glauco de Queiroz tem os detalhes ao vivo pra gente. Glauco, bom dia! Olá Renato, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, essa marca foi ultrapassada neste domingo. Por outro lado, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, mais de 53 milhões de brasileiros aptos para receberem esse reforço na imunização ainda não retornaram aos postos de saúde para aplicação dessa dose extra. Esse público, Renata, já pode receber a nova dose entre janeiro e fevereiro deste ano. E para isso é utilizado preferencialmente o imunizante da Pfizer. Estudos comprovam a eficácia desse reforço contra a variante Ômicron. Neste fim de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que aqueles países que estão mais avançados na vacinação, como o Brasil, têm mais força para passar não só pela Ômicron, mas também por outras possíveis variantes do novo coronavírus. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 407 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e já foram aplicadas mais de 355 milhões. O Brasil já conta com mais de 91% da população acima de 12 anos imunizada com a primeira dose e também 85% imunizada com a segunda dose ou com a dose única. Renata. Certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.